O guarda-reste sabia que ia ser trocado, já começou a fazer de propósito. Será? Muito obrigado amigo, um abraço, terceiro mês de Nation. Vamos lá manter esse subzinho, mano. Está na conferência de Liga, tá? West Ham. Está na conferência de Liga? Já, tá. Mãe, este gajo são trolos, este... Meu Deus, amigo. Não, não, um light. Foi horrível. Deu nada certo. Basta olharem para os resultados, vocês vão perceber, não foi nada certo para mim, não foi nada certo para mais 90% de quem apostou hoje não ganhou apostas, amigo. Ponto. Simplesmente. E tudo o que vos disseram em contrário, estamos a mentir. Desde os jogos das 5, agora os jogos das 8, impossível, amigo. A combinação de jogos. O malta, ué, lá está, por isso é que eu digo, 90%. Não deve estar com muita odd. É arriscado um gol do Goianense? É um pouco, Caessa, é um pouco. O Palmeiras é muito... Tem muito boa defesa. Agora, como o Goianense joga em casa, hoje... Marcaram 3 do flu. Então, tipo, sei lá. Proposta principal para amanhã. Fianor de Lazio, Arsenal e PSV ainda, vamo no mês. Bater essa, paga todas as outras. E se passa, der uma sortezinha, ainda bate uma secundária ou duas. A gente faz um lucrozinho bacana. Boa sorte. Amanhã... Amanhã estou aí só por volta das 8 da noite, tá? Quarto para as 8. 8 da noite. Ah, sério? A sério, meu Deus do céu. Sorte. A boliza estava aberta. E eu não sei como ele perdeu isso. Isso é realmente um lucrozinho. Como é que o Ronaldo não está para a boliza? D'Abi. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sabe que eu tenho razão. Sabe que eu tenho razão. Até o mais filha da puta. Até o mais filha da puta. Sabe que eu tenho razão, amigos. Até o mais filha da puta. Mano, isto é... Eu perdi o jogo. Eu perdi o jogo. Mas o Marseille também não ganha mais jogos. Vocês estão a pensar o quê? O Marseille não ganha... Os dois próximos jogos o Marseille não ganha, amigos. O Marseille é horrível. Podem contar. Podem contar. O Marseille não ganha o Tottenham e não vai ganhar o Frankfurt. Na Alemanha. Isto é bacana que eles meteram de... Meteram assim os treinadores, sabe? Ih. Mano... Foi um. Já chegamos a ganhar também. Já houve um Totobola. Ganhámos. Acertámos todos. Mas a maior parte é tudo. É sempre assim. É aquilo que eu digo. Do Totobola a gente consegue sempre acertar... Uma grande maioria. Mas lá está. Temos que acertar todos. Não, não é, Tiago. Obviamente não é o melhor guarda-redes a jogar com os pés. Mas ele não é horrível. Claro que depois... O Vila a marcar um golo em casa do Nottingham. Já começou. Mas eles não marcam golo. Bem, será que temos aqui mais um Totobola? Gustavo. Não vou estar a discutir o jogo. Eu não vou estar a chatear, chat. Já tem as onze vitórias. Mano, o que é que aconteceu, amigos, com o guarda-redes novamente? A bola bate no tornozelo do guarda-redes. O guarda-redes nem tenta agarrar a bola. Nem tentou. Não estou. Não teve reação. Ficou parado. Parecia um pino que eu tinha ali. É o que eu falo, amigos. Isto é, de jogo para jogo, a EA manipula o guarda-redes. Ajuda-te ou não te ajuda. Está presente ou não está presente. E isso, parecendo que não, faz muita diferença depois no resultado final, não é, amigos? Peço desculpa, chat. Mas esta partida... É o que eu falo, amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.